Salve rapaziada, Junior mais uma vez na voz trazendo mais um vídeo, hoje um vídeo tanto quanto diferente Por quê? Hoje né, a gente vai tá gravando o quê? Eu tô com um produto novo aqui que eu comprei, que é um videogamezinho antigo da Nintendo Eu vou tá mostrando ele pra vocês, vamos lá Então, alguns devem se lembrar dele e outros não Vamos ver se a galera lembra Vou mostrar o cartucho e vocês vão dizer se lembra ou não Esse aqui é um cartucho dele, como vocês estão vendo Pokémon Gold, é um cartuchinho Onde já vão tá ligado no que eu tô falando né E tem um outro cartucho aqui, de Pokémon FireRed Esse aqui só quem é raiz pra lembrar Então vamos lá Então, como eu já mostrei os cartuchos, eu vou ter que mostrar agora Eu quero ver se vocês acertaram, vamos lá Ele é nada mais nada menos que o Game Boy Advanced É, tá pegando um reflexo aqui na câmera Aquele é o Game Boy Advanced É, ele foi, é uma versão de 2001 Eu comprei ele né, porque realmente eu gosto Eu vou comprar os outros também, aqui tem um botão onde liga ele Então a partir do momento que eu jogo pra lá Vou tá ligando o Game Boy, ele tá funcionando normal O problema é que tem que botar ele na luz Meio que na luz pra funcionar Porque ele tinha uma adaptação Por exemplo, aqui ó Tá nesse botãozinho? É, tu acoplava um, eu não sei o nome agora Tu acoplava um negócio aqui de luz Que tu não pode, tu tem que ter ele guiado pro videogamezinho Eu vou botar aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês Esse aqui é o Pokémon FireRed Esse é o da versão de 2001 Vou tá colocando ele aqui atrás, ó Aí eu venho aqui, boto o normal Vem aqui, ligo ele de novo E ele já vai aparecer, ó Aí ele aparece, ele é pra jogar Ó Tão vendo? É, bem... Tipo, é muita nostalgia ter esse videogamezinho, tá ligado? O gráfico não é lá aquelas coisas, mas... Quem é raiz mesmo se lembra do Game Boy Advance Eu vou comprar mais pra frente Eu vou comprar o Game Boy Advance de SP Que é uma versão mais melhorada dele E os gráficozinhos são um pouquinho mais bonitinhos Aqui ele mostra certinho, ó Pokémon Eu vou iniciar o joguinho aqui pra vocês... Pra vocês terem vendo É bem bonitinho mesmo, cara Tipo assim, eu gosto porque é das antigas, né? Então eu vou escolher qualquer coisa aqui Só pra... Aí aqui é aquela seleção, né? Quando quem jogou Poké... Jogou esse tipo de Pokémon sabe do que eu tô falando Tem que... Escolher o teu nome O nome do teu adversário Adversário Tá aqui Gary, sei lá Vou mostrar aqui pra vocês mesmo Acredito que não vai tá dando pra ver muito bem Até porque o jogo é preto e branco, tá galera? Esse jogo aqui ele é preto e branco, então... Um pouquinho intenso também Vocês vão tá com dificuldade pra ver porque é preto e branco, como eu falei pra vocês Aqui começa o jogo, galera Como eu disse, é preto e branco Seleciona o lugar Vai, controle Normal, bem bonitinho mesmo Aqui, quem jogou FireRed Na versão de computador É a mesma coisa, só que esse aqui é um pouquinho mais antigo Uma versão mais antiga dele Aqui, normal Aí quando eu tento sair pra fora Vem o professor Aê, onde é que você vai? Aí vem o professor Pega a gente Mostra a gente do... Pra lá escolher o nosso Pokémon e tal Seria mais ou menos isso, galera Eu queria mostrar pra vocês o videogamezinho Que eu comprei aqui do Game Boy Advance Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Vou tá fazendo o teste com o Gold também Mas é aquele mesmo negócio, galera Aquela... É um gráficozinho Meio preto e branco Não é tão legal É só realmente pra quem gosta Aqui funciona normal também, ó Esse aqui já pega cor É uma versão mais avançada, galera Não sei se vocês vão tá conseguindo ver aí Por causa da luz Mas esse aqui ele já emite um pouquinho de cor Então já deixa mais... Já é mais legal O que é aquele detalhe? Que é escolher o Pokémon e tal Que eu vou escolher É, galera Mais ou menos isso Aqui eu tenho aqui, ó O botão de... Controlar o personagem Aqui eu tenho o botão de... Select, de Start Aqui o AB, normal Aqui eu tenho o R E o T Onde eu posso aumentar e diminuir a tela Aqui embaixo é a opção de... De colocar de volume Eu tenho aqui Aqui é pra ligar e desligar Ele é a pilha, tá? A pilha ficam colocadas aqui dentro E mais ou menos seria isso, galera Eu queria mostrar pra vocês o... O meu Game Boyzinho novo Porque isso é muita nostalgia Aí os meus Pokémon Eu joguei muito isso durante o computador Na minha adolescência E vou continuar jogando, né? Vou continuar jogando Ops, caiu Eu vou continuar jogando eles por muito tempo Valeu, galera Se você não conhece meu canal ainda É... Se inscreve aí Junior com dois U Compartilha pros amigos Pra eles estarem sabendo Pra eles verem essa nostalgia, né? Essa nostalgia do que é o Game Boy E... E...